Hoje eu vou dar dicas de mala de viagem para executivos. O que levar na mala e como dobrar a roupa para dois, quatro ou sete dias de viagem. Primeira dica de uma mala pequena, de uma pessoa que vai viajar durante dois dias a trabalho. Para dois dias de viagem, somente uma calça, você pode usar com duas camisas diferentes. A camisa você deve sempre abotoar o primeiro botão, sempre se pula um, abotoar o outro, pula o outro e vai fazendo isso até o final. Como fazer para evitar da camisa não amassar? Você sempre vai colocar uma camisa em cima da outra. Exatamente as duas alinhadas. Aí você dobra ela no meio para trás. Você puxa os dois braços alinhados. Conforme você fez isso, você evita que ela amasse em excesso. A camiseta polo, o melhor jeito de você levar numa viagem é você fazê-la um rolinho. Pegar pelo começo e enrolar. Você evita que ela também amasse. Como nós usamos o sapato o dia inteiro e ele está sujo, sempre você tem que ter um porta sapato. Eu gosto e recomendo você sempre usar uma forma de sapato. Forma de sapato, ela não alarga sapato. Ela somente deixa o sapato na forma original sem ele amassar. Não somente para viagem, mas para usar o dia inteiro também na sua residência. Você precisa do mais necessário com as suas coisas. Viagem de dois dias, duas camisas então. São dois pares de meia. Não esquecendo de levar também duas cuecas. E sempre levar um saco para roupa suja. Pronto, a sua viagem de dois dias já está pronta. É só pegar o avião e viajar agora. Segunda dica é para uma mala de viagem de quatro dias. Não há necessidade de levar duas calças. Uma calça só, você pode usar os quatro dias, só mudando a camisa, porque dá a impressão que você está com outra calça, outra roupa. O paletó, como é o jeito certo de não amassar para levar na viagem? Você sempre pega ele, dobra ele para dentro, os dois lados. Você dobra ele no meio e dobrou novamente. A camisa, a mesma coisa. Você sempre pula um botão, começando sempre pelo cima. Pula um, fecha o outro. Colocando todas alinhadas. Você deita ela e vira para trás. Esse é o jeito que menos amassa e mais vai preservar a sua roupa. Apolo, agora você pode levar duas. É o mesmo caso. Você dobra ela. Ao invés de levar um sapato, eu recomendo dois. E sempre tenho esses porta-sapatos em mãos. Porque a gente anda o dia inteiro na rua, pisa em alguma sujeira, em alguma coisa, e o sapato está sempre sujo. Colocou, sempre leva um saquinho para a roupa suja. E o mais necessário, o seu shampoo, com tudo que você quer levar, seu desodorante. Terceira dica, uma viagem de sete dias, sendo quatro a trabalho e três mais ou menos a lazer. Você pode usar a calça jeans sempre um tom mais escuro nos três dias, que não está trabalhando. Pode levar uns shorts e as camisetas. As camisetas, a mesma coisa. Polo, sempre enrolando. E as camisetas que não são polo, a mesma coisa. Você enrola ela. Caso, para alguma noite, esteja um pouco mais frio, levar duas suéteres. Um suéter, a mesma coisa. Pode dobrar lá no meio. E enrolar. Os sapatos, para os quatro dias de trabalho, um mais social. E o outro sapato, que é mais esportivo, pode usar sem meia, a mesma coisa. Só nessa série, com seus cuidados pessoais. E as camisas, como eu já tinha mostrado anteriormente, elas já estão dobradas, já do jeito certo, que não amassa. Como a mala sobrou muito espaço, porque as roupas estão bem dobradas, vamos colocar essa proteção, para a roupa não dançar. E aperta de um lado, aperta bem do outro, e a roupa não vai ficar mexendo no transporte. A mala está pronta. E a roupa não vai ficar mexendo no transporte.